Fala pessoal, eu sou o GuiasGhost e no vídeo de hoje, galera, nós estamos de volta em mais um episódio de Build Battle. O vídeo de hoje, galera, foram Monstro e Canoa. Pessoal, eu tenho mais de 200 episódios de Build Battle aqui no canal e esse minigame nunca para de me surpreender com os resultados que eu encontro no jogo. Se liga no que aconteceu hoje e não esqueça de deixar aquele like bacana aí de baixo do vídeo. Então vamos que vamos. O tema é Monstro, galera. Eu estou realmente em dúvida se eu já fiz esse tema antes. Tipo assim, Monstro é um muito genérico. Eu com certeza já fiz Monstros aqui no Minecraft. Acho que foi o Monstro Laranja, mano. Estou nem aí. Monstro do Espaço. Mas é tão genérico que dá para construir qualquer coisa aqui, entendeu? Dá para construir, tipo, fazer vários temas de Monstro e fazer mil Monstros diferentes. Vocês vão ver o que eu vou fazer, galera. Vou pegar aqui e começar com o Custom School. Não. Vou fazer aqui umas unhas. Vou fazer um monstro bem estranho, mano. Eu quero fazer coisas estranhas hoje. Ele tem uma unha atrás, né? Porque sim, ele é um monstro. Aí dá pena dele. A gente já vai para a cara. Sim. Por que, Jess? Porque sim, galera. Porque sim vai ser divertido. E pode dar muito errado. Eu realmente quero fazer um monstro bizarro. Deixa eu fazer uma boca aqui de modelo. Ok. Cara, isso aqui está esquisitaço. Meu Deus. Eu queria colocar dente de quartzo, mano. Vai ficar legal. Nossa. Bichão. Isso aqui está legal. Tá. Mas eu queria colocar mais dente. Cedo, eu consegui usar umas três camadas de dente, tá ligado? Não. Assim não está legal. Acho que eu vou aumentar mais um de altura. Talvez fique legal. Tá. Será que agora vai? Nossa, bicho. Ele está legal. Ele está legal. Não está feio, não. Quer dizer, lógico que está feio, né? É um monstro. Mas está interessante. Preciso que ele dá um pouquinho de volume para ele depois. Aí a gente vem. Parece um Charmander versão miniatura, né? Aí eu vim aqui, ó. Só vamos ver o que eu vou fazer, galera. Eu vou colocar aqui agora. Cara, isso aqui está muito legal, bicho. Ele tem um olho só. E só. E só. Ele tem um olho e só. Eu adoro coisas bizarras. Aí, ó. Ele está estranho, mas é para ser assim mesmo. Boa. Isso aqui é o bracinho dele. Estou fazendo certo? Espero que sim. Deixa eu ver. Eu fiz o quê? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Boa. Isso. Nossa, que bicho estranho. Feio para danar. Meu Deus. Ele está muito feio. Vou dar uma arredondada aqui. E eu queria dar um volume aqui para trás dele, ó. Ah, eu tinha que colocar uns espinhos, mano. Ia ser maneiro demais. Tipo assim, ó. Boa. Deixa eu mandar um oi aqui. Oi. Eu vou colocar um chão marrom. Para ficar bonitinho. O chão. O chão. Eu não lembro. Oh, ficou legal. Nossa. Nosso monstro está esquisito. Eu amei. Eu amei. Olha, beleza, pessoal. Fiz uns trem ali que ficou até... Oh. Esse monstro ficou legal, bicho. Oi. Nossa, mano. Somos bacana, hein. É uma tartaruga. Esse aqui eu vou dar um ok. É um show de horrores. Amigos, temos um épico aqui. Temos um... Incrível, épico. Ok. O outro ficou mais legal que o meu, né, pessoal? Mas o meu também ficou legal. Ficou divertido. Nossa, cara. Game Show de Legendary, man. Obrigado, galera. Oi, oi. Esse ficou bacana, mano. Que moço mais simpático. Ele está todo feliz. Eu estou feliz. Esse aqui... Ficou legal. Esse aqui é um coelho mutante com duas bazucas na mão. Legal. Ok. Não, good, good. Ficou legal. Vai. Ele fez a mãozinha. E a gente ganhou, galera. Eu não sei se eu mereci ganhar. Eu gostei do meu moço. Eu acho que ele ficou legal. Mas... Aquele outro ficou muito bom. Aquele que eu dei épico. Mas é isso aí, galera. O moço bizarro do Chess ganhou. O tema é canoa, galera. Se a canoa não virar... Olê, olê, olá. Peraí, pessoal. Deixa eu botar aqui o chão d'água. Porque agora eu sei colocar água. Porque eu sempre colocava lã azul pra simular, né? E o cara não sabe. Deixa eu ajudar ele. A type of boat. Ok. Canoa. Ok, galera. Ela... Ela é bem fina, né? Canoa é uma parada bem fina. Deixa eu... Em vez de fazer assim, eu vou fazer vermelho. Assim, ó. Ok. Ela é bem fina mesmo. Acho que assim tá bom a nossa canoa. Ela não vai virar desse jeito. Ha, 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 ha. Nossa, que horrível. Talvez assim. Não sei. Agora a gente tampa ela. Nossa, essa manhã tá bem lagada. Esse vidor tá dando pra vocês verem, né, galera? Como é que tá lagada essa jossa. Ok, galera. Aí, o que a gente faz? A gente vai botar um cidadão aqui. Remantou da alegre. Tô com medo de ele ficar totalmente desproporcional também. Mano, esse aqui parece que tá com fralda. Não, peraí. Tá, ok. Vou botar assim, ó. Acho que eu vou fazer um bonequinho pequenininho. Entendeu, galera? Só acho que vai ficar desproporcional. Olha, esse tamanho já tá bom. Acho que eu diminui a cabeça dele. Um bloco. Ou vai ficar feio demais. Não sei. Tô fazendo os cabelos mais modelados agora. Olha só que bacana. Ou não, né? Ou tá bem esquisito também. Nossa, mano. O cabelo dele tá muito modelado. Mas tudo bem. Vambora. É, mas eu não sei. Tá. Eu vou fazer uma boca pra ele. Porque boca é sempre bom. Mano, essa boca não tá combinando com o estilo dele. Mas tudo bem. Agora. Eu preciso fazer ele com os remos na mão. Como é que eu vou fazer isso? Ele remando, bicho. Tá. Assim. Tá. Agora. Eu preciso fazer... Como que eu vou fazer o remo, velho? Fazer na diagonal. Eu poderia usar a escada, né, velho? Às vezes a escada... Ok. 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 É. Tá melhor. Pera aí, pessoal. Precisão de colocar aqui agora. O tempo está acabando, mas não tem problema, porque a nossa canoa já tá pronta. Aí, beleza. Tá pronto? Eu poderia colocar um detalhe se eu quisesse aqui em cima, olha. O problema é que ele não vai pegar. Acho que eu vou deixar desse jeito mesmo, hein, galera. Sei lá, bicho. Sei lá, bicho. Tá pronto a minha canoa. Tô só inventando moda. Tá parecendo uma canoa japonesa agora. Ah, mas tá bom, né, galera? Tá legal. Tá básico. Mas tá legal. Tá pra gente disputar o pódio. Aí, ó. Ficou legal. Vamos pra votação, então, galera. Deixa assim, deixa assim. Vamos lá. Vamos pra votação, galera. Vamos pra votação. Boa a canoa, mano. Boa. Os remos aqui. Faltou só com a calchão de água. Mas a canoa em si, que é o tema, tá boa. Tá boa. Esse cara... Fez um trem muito estranho. Dá pra ver que é uma canoa, mas... Por que tem esse espaço aqui? No! Essa é a maior canoa do mundo! Cara, isso aqui não ficou muito parecido com canoa, não. Tá parecendo mais um barco normal. Embora tenha galera... Não, é uma canoa, assim. Você sabe por causa da disposição da galera. Mas que fez uma canoa mais ou menos. Ficou legal, bonitinho, farol e tal. Mas a canoa em si não ficou tão legal. Opa! Épico aqui. Não vou dar... Vou dar épico. Mas tá muito bom, velho. Olha só esse remo que doido. Merece ganhar até agora. Melhor que o meu até. Ok. Não, a canoa tá boa, velho. A canoa tá boa. Essa aqui merece um ok, tá vendo? Vamos lá pro próximo. Vamos lá pro próximo. Ah, ficou legal, ficou legal. Estiloso essa água que ele fez assim. Misturando com o terreno normal. Oh, esse aqui ficou bom, hein? Esse aqui eu gostei, rapaz. Vamos expor todas as cabeças customizadas no jogo. Talvez eu ganhe nota boa. Ah, ele não sabia o que era uma canoa. Eu vou te dar um ok. Porque você fez um barquinho, né? Você fez um bolt. Não uma canoa em si, mas... Valeu. Ah, e é... Os Steve's, os irmãos Steve's estão aqui viajando de canoa. Deixa eu sentar aqui atrás. Até agora, aquele lá que eu dei épico é o melhor de todos, viu, galera? O trem ficou sensa. Você tá zonando comigo. O tema que não era canoa ganhou. Oh, mano. É cada dia uma surpresa nova no miúdo. Então, é por isso que eu amo esse minigame demais. Então, foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que se vocês curtiram, não se esqueçam de deixar o seu joinha aí debaixo do vídeo. Favoritar e compartilhar ele pra ajudar a divulgar o canal. E você que ainda não é inscrito aqui, cara, se inscreve pra não perder nenhum vídeo. Tem muita coisa legal que eu tenho certeza que você vai gostar, beleza? Tamo junto sempre, pessoal. Um grande abraço pra todos vocês. Falou-se e fui! Tchau, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho